Hora de treinar nosso hiperativo! Isso! Boa! Isso! Senta! Boa! Isso! Boa! Calma! Calma! Senta! Boa! Isso! Boa! Senta! Senta! Calma! Senta! Calma! La patinha! Isso! Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Hein? Senta agora! Pega a bolinha! Pega a bolinha! Cadê a bolinha? Pega a bolinha! Pega a bolinha! Cadê a bolinha? Pega a bolinha! Isso! Traz a bolinha! Isso! Traz a bolinha! Aqui! Traz a bolinha! Não! Aqui! Aqui! Não! Não! Competitivo! Não! Tá bom! Certa! Cadê a bolinha? Pega a bolinha! Tá bom! Mãe! Mãe! Mãe do gato! Certa! Carinho! Carinho! Tá atendendo! Patinha! Muito mãe! Isso! Isso! Dá! Dá! Não! Não! Dá a bolinha! Não! Não! Mas lasted! Não! 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 Obrigado.